Chega mais, vou te dar uma dica rapidinho. Calma aí, calma. Incriva-se na TV Palmeiras. Incriva-se na TV Palmeiras. Já se inscreve aqui. Vamos, rapaziada, galera. Tocida do Palmeiras, vamos. Se inscreva aí na TV Palmeiras. Vamos embora. Pô, nosso treino exclusivo aí pra vocês, pô. Incriva aí, pô. Vamos. Hoje no sonho, hoje no sonho. A melhor, com dentro de cor. Perverso, um perverso. Você filmou a amassada que eu dei nele aqui? Amassada. Vou te amassar, aqui, ó. Vai dar o tapa na frente, eu te amassar. Incriva-se na TV Palmeiras, família Palmeiras. É nóis. Incriva-se na TV Palmeiras. É nóis. Olá, pessoal. Vamos escrever na TV Palmeiras. Vamos clicar o sininho aí, que é nóis. Ele tem ingresso. Meu pai tá aí, ele que me trouxe. Tá, vou falar com ele, então. Tá? E ele? Se ele não tiver, venha buscar você pra levar pra fora do CT. Fala, galera. Se inscreva aqui na TV Palmeiras. Então, você tava aqui, você tava aqui, como é que você viu? Já com óculos do Ciclope, pô. Fala, vê lá. Pra mais conteúdos como esse, se inscreva na TV Palmeiras. Olá, galera. Daqui é o Abel Ferreira. Estou aqui para te convidar a juntar-te à nossa TV Palmeiras, para nos ajudar a continuar a crescer e para também poderes saber tudo o que se passa dentro do nosso clube. Ok? Porta-braço. Contamos com vocês. Avante, palestra! Na Fã, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99,00. Vem pra Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta, Palmeiras Pay, e concorra a prêmios exclusivos.